Eu devo ser filho Fiel a Jesus Quando o pecado vier me cercar Cristo está pronto a me socorrer Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Jesus é meu conforto e prazer Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Cristo sim devo ser Eu fui chamado, vou responder Ele me guarda porque temer Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Jesus é meu conforto e prazer Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Fiel eu devo ser Jesus é meu conforto e prazer Fiel eu devo ser 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 Fiel eu devo ser